Olá meus amores, nossa aula de matemática nós vamos relembrar a divisão. O que divisão vai lembrar na sua cabeça? Divisão, dividir, repartir, formar grupos, né? Igual a Tia Mônica explicou na aula anterior. A divisão, ela pode ser representada de três formas. Com esse sinalzinho aqui, que representa a divisão. Deixa eu fazer ele maior, porque aí você enxerga melhor. A Tia vai fazer maiorzinho para você enxergar. Então, a divisão, ela pode ser com esse sinalzinho, esse outro sinalzinho aqui e a chavezinha assim. Então, a divisão, ela pode ser representada por esses três sinais, tá? Então, olha só, quando a Tia Mônica fala de revisão, a gente fala de repartir. Então, nós vamos pegar o nosso livrinho de matemática e nós vamos fazer uma leitura, tá? Uma leitura explicativa de tudo que a Tia já explicou para vocês. Só que agora nós vamos ler o livrinho de vocês. Vamos pegar o livro de matemática. Vocês vão abrir aí na página 82. Livrinho de matemática, página 82. A Tia colocou no início da nossa aula. Essa página, então, por isso que a gente vai fazer a leitura juntinhos aí. Então, se eu vou pegar a página 82, junto com a Tia Mônica, vocês vão fazer a leitura. Divisão de números naturais. A divisão é a alteração que nos permite repartir igualmente uma quantidade, formar grupos ou saber quantos elementos cabem em um grupo. Vamos analisar os exemplos a seguir para ver como a divisão é fácil. Olha só, nós temos dois menininhos e nós temos aí pipocas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis pipocas. Temos seis pipocas para repartir igualmente entre duas crianças. Quantas pipocas cada criança receberá? Seis, dividindo para dois, é igual a três. Significa que três pipocas vão ficar com o menino e três pipocas vão ficar com a menina. Repartimos, né? Podemos substituir os termos dividindo pelo seu sinal, que foi o que a Tia Mônica colocou lá no quadro, né? Pode ser este, este e também pode ser o de baixo. O livrinho de vocês não está aí, mas ele é apresentado assim. Seis, dividido por dois, é igual a três. Resposta, cada uma receberá três pipocas. Agora, repartir é o mesmo que dividir, que foi o que a Tia Mônica acabou de fazer. Nós temos aqui nove participantes. Pode contar aí, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove participantes. Formarão três grupos para uma conversão. Quantos participantes cada grupo terá? Então, vai ser nove pessoas, divididas em três grupinhos. Aí, a gente vai colocar um de cada vez e vai dar três pessoas em cada grupinho. Então, cada grupo terá três participantes. Metade, quando a gente fala de metade, a gente sempre vai lembrar que metade é dividir ao meio. Metade já fala metade, lembra meio. Então, olha lá. Quando dizemos metade, estamos nos referindo a um número dividido por dois. Então, toda vez que falar metade, você vai lembrar que é dividir em duas partes. Mamãe usou seis ovos para fazer o bolo. Vovó usou a metade dessa quantidade. Ela usou três ovos. Significa que eu peguei os seis ovinhos e separei por dois. Então, eu dividi seis, dividido para dois. Seis ovinhos dividido para dois, que foi a metade. Deu três. Então, o livrinho de vocês está explicando assim, mas a tia Mônica já explicou. Bem explicadinho no quadro. Fiquei as maçãzinhas, separei os ciclos para vocês verem como é que faz. Depois eu montei e aí vocês dão conta já de fazer armado, tá? Para não ter essa preocupação. Então, vocês vão fazer para a tia Mônica hoje quatro páginas, tá? Vai fazer a página 83, a página 84 e a página 85 e a página 86, beleza? Vocês vão fazer essas atividades aí e daqui a pouco eu vou voltar para fazer a correção. Parece ser muito, mas não é muita atividade não. Pode fazer isso. Vocês vão fazer 83, 84, 85 e 86. Na primeira, vocês só vão dividir, né? Você vai dividir os elementos dos conjuntos apresentados em cada quadro pela metade. Então, você vai dividir a metade. Fazer grupinhos, tá? Pode ser circulando, pode ser fazendo uma linha. Vocês vão dividir em partes iguais. Aí, você vai organizar os livrinhos aí. Organizei os livros em um instante. Guardei a metade em cada prateleira e a outra metade em outra prateleira. Quantos livros ficarão em cada prateleira? Escreva o resultado e desenhe os livros. Então, quantos livros nós temos aí? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete e dezoito. Nós temos dezoito livros. Você já sabe que são dezoito livrinhos que vai ser dividido em duas prateleiras. Prateleira, faz a pontinha que você já vai descobrir quanto é a metade de dezoito. Guardei essas bolinhas de gude, essa é a número doze, em dois saquinhos, sendo metade em cada um. Quantas bolinhas ficaram em cada saquinho? Então, nós temos vinte bolinhas para ser divididas em dois saquinhos. Aí, vocês vão fazer aí para a Tia Mônica, a pontinha, e vocês vão dizer quantas bolinhas eu tenho que colocar em cada saquinho. Na número quatro, resolva a divisão a seguir. Catorze dividido por dois, dez dividido por dois, seis dividido por dois, oito dividido por dois, dezesseis dividido por dois e dois dividido por dois. Veja a tabela, está divisando por três, para responder as questões a seguir. Então, vocês vão ter que olhar agora na tabela, para vocês responderem a questão de número cinco, tá bom? Na questão de número cinco, vocês vão precisar da tabuadinha de três. Só que a Tia Mônica já explicou para vocês, vocês não vão precisar usar lá. Porque vocês já sabem que é só vocês contarem de três em três e vocês vão descobrir o resultado. Doze gatinhos nascem de três gatas. Sabendo-se que cada gata teve a mesma quantidade de gatinho, quantos gatinhos cada gata teve. Então, nós vamos saber quantos gatinhos cada gatinha teve. Número seis, Manuel tem vinte e uma camisetas, camisas, para doar a três pessoas. Sabendo-se que ele dividirá igualmente essas camisas para três pessoas, quantas camisas cada um receberá. Então, é vinte e uma camisetas dividido para três. Você vai saber fazer isso sem precisar olhar lá na tabelinha que a Tia Mônica já ensinou. Agora aqui, pinte no alvo, a questão número sete, pinte no alvo a resposta de cada divisão. Você tem lá quinze dividido por cinco, aí você vai pintar. É uma dessas respostas aí. Vinte e sete dividido por três e nove dividido por três. Observe a tabela de divisão de quatro e de cinco. Então, você pode até observar, mas não vai ter necessidade, porque você já sabe fazer sem olhar na tabela que a Tia Mônica já explicou. Aí nós vamos lá para a página oitenta e seis. Lá nós temos vários morrinhos. Agora que você já está craque na divisão, responda. Aí temos lá no morrinho, cinquenta dividido por cinco, quarenta e cinco dividido por cinco, quarenta e cinco dividido por cinco, quarenta e cinco dividido por cinco. Aí é só contar de cinco em cinco rapidinho para vocês não dar conta. Aqui a última questão de número nove. Divida igualmente as frutas dos grupos e responda as questões. Então, olha só, você vai pegar aí e você vai pegar as frutas e dividir quantas laranjas, quantas cestas e quantas laranjas em cada cesta. Para cada cesta foram colocadas quantas laranjas? A mesma coisa você vai fazer com as bananas. Então, essa é a atividade que vocês vão fazer para mim e vocês vão fazer. A tia Mônica tinha falado que era para fazer agora, mas eu vou deixar de dever de casa, tudo bem? Vocês façam aí na próxima aulinha. A tia Mônica faz a correção dessa atividade de matemática com vocês, tá? Então, vai ficar para dever de casa, tudo bem? Porque são quatro páginas. Então, é o tempo de vocês fazerem aí e a gente fazer a correção na próxima aula. Beijo, bom trabalho, prestem bastante atenção, porque a matemática, às vezes, a gente se confunde, perde as contas, porque quer fazer muito rápido. Então, façam aí bem devagarzinho, tá? Na próxima aula, a tia Mônica faz a correção com vocês. Beijo, até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.